Muito obrigado Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Sra. Deputada Vera Braz, em primeiro lugar muito obrigado pela pergunta e pelo interesse nestas matérias. O 22º Governo mantém o objetivo de melhoria da qualidade da legislação e por isso vai dar continuidade ao programa Legislar Melhor, que como sabe e aqui enunciou tem cinco pilares, legislar menos, legislar a tempo, legislar completo, legislar claro, legislar com rigor e as perguntas da Sra. Deputada incidem fundamentalmente sobre as dimensões de legislar menos, legislar claro e legislar com rigor. No que diz respeito a legislar menos, o balanço da atividade legislativa do 21º Governo consiste na publicação de 578 decretos de lei. Isto significa menos 38% de produção legislativa do que o Governo precedente e é mesmo o valor mais baixo da história da democracia portuguesa em Governos com a duração de 4 anos. É mesmo o valor mais baixo do que de Governos com duração inferior a 4 anos. Isto não é um valor em si mesmo, é um valor que se reflete em menor perturbação no ordenamento jurídico e junta-se a uma outra medida que está no regime de organização e funcionamento do Governo e que constava já do regimento do 21º Governo Constitucional, de que no que concerne alterações ao enquadramento jurídico de empresas, elas devem produzir efeitos apenas em dois momentos do ano, quais sejam o dia 1 de janeiro e o dia 1 de julho. A par deste programa de menor ritmo de produção de nova legislação, há também um programa, conhecido como revoga mais, de revogação de ordenamentos que, entretanto, tenham caducado e não tenham sido expressamente revogados, ou cuja vigência já não faça sentido. E, na última legislatura, foram revogados 3.448 decretos de lei. O que representa, portanto, um saldo global da legislatura de 2.870 decretos de lei. Ou seja, por cada novo decreto de lei foram revogados 6 decretos de lei. E este ano ainda contamos alargar a terceira fase desta medida ao período entre 1986 e 1990, e, portanto, mais perto do final deste ano de 2020, daremos continuidade a este expurgo do nosso ordenamento jurídico de diplomas que podem induzir alguma confusão junto do intérprete e que se verifica, de acordo com uma metodologia altamente criteriosa, que já não tem vigência no nosso ordenamento. No que diz respeito ao legislar claro, é uma medida de extraordinária importância, porque é também uma das dimensões do acesso ao direito, não na sua expressão de acesso ao direito em termos de acesso aos tribunais, mas de acesso ao conhecimento do conteúdo do direito, que é muito importante para a generalidade dos cidadãos. E desde a implementação da medida de resumos em linguagem clara no Diário da República, Eletrónico, foram já publicados 443 diplomas com resumo em linguagem clara, e no ano de 2019 isso representou um aumento de 57% dos diplomas acompanhados de resumo em linguagem clara. Isto está a par de um conjunto de outras melhorias no Diário da República Eletrónico, quer do ponto de vista da sua utilização no sítio eletrónico da Imprensa Nacional Casa da Moeda, quer do ponto de vista da utilização da aplicação para dispositivos móveis do Diário da República, Eletrónico, que tem facilitado o acesso à informação jurídica por parte dos utilizadores, designadamente às ferramentas, a que se chama leccionário, portanto um dicionário de informação jurídica, e a uma ferramenta de tradutor jurídico que terá aprofundamentos até no quadro da comparabilidade da legislação com a legislação de outros Estados-membros da União Europeia. E, portanto, continuará a haver paulatinas melhorias no acesso aos utilizadores do Diário da República Eletrónico. No que concerne à avaliação de impacto legislativo, a Sra. Deputada terá notado que este programa era baseado em duas resoluções de Conselho de Ministros na anterior legislatura, uma primeira que tinha introduzido a avaliação de impacto como projeto piloto e uma segunda que a tinha tornado definitiva, mas o 22º Governo decidiu, em face do sucesso destas ferramentas de avaliação de impacto legislativo, dar-lhe consagração legal, tornando-a obrigatória nos termos do regime de organização e funcionamento do Governo, aprovado pelo Decreto-Lei 169b de 2019. E, da avaliação de impactos já realizada em 2019, verifica-se, para o conjunto de cidadãos e empresas, diminuições de encargos superiores a 100 milhões de euros, para os cidadãos cerca de 37 milhões e meio de euros, e também de 374.326 horas despendidas na tramitação de determinado tipo de encargos impostos por legislação, e muito mais significativamente para as empresas, cerca de 69 milhões de euros de diminuição de encargos globais com legislação. Obviamente estou a expurgar deste número o impacto de um diploma específico, que é o Decreto-Lei nº 107 de 2019, que trata da exploração do Terminal de Sines, que tendo um impacto muito significativo, tem apenas para uma empresa, qual seja a concessionária do Terminal, e correspondentes aos encargos decorrentes das condições da própria concessão, e portanto que tem que ser expurgado para permitir a comparabilidade com os impactos avaliados nos anos anteriores. Isto permite tornar mais transparente e clara o impacto da legislação que é produzido ao nível da atividade legislativa do Governo, e portanto, estando aqui no órgão por excelência que no nosso ordenamento constitucional produz legislação, fica à disponibilidade do Governo de colaborar com a Assembleia da República na transferência também para a atividade legislativa parlamentar de algumas destas ferramentas, que podem efetivamente ser muito úteis para nós compreendermos o impacto da legislação que é produzida no país, quer para os cidadãos, quer para as empresas. Muito obrigado.